Bom, eu vou passar agora a palavra para o professor Gilberto. Como eu falei anteriormente, só para repetir já que tem gente que chegou depois, a conferência dele tem como título Imprensa, Empresa e Esquerda Sem Mídia. Boa noite, boa noite. Mais uma vez eu estou aqui, já virei carne de vaca aqui. Mas, quando a minha querida amiga, Ilane, me propôs participar, eu pensei em botar esse título homônio, que é Imprensa e Empresa, que em português é uma homofonia, em inglês e francês é outra coisa. Mas em português fica muito bem. Empresa é uma coisa, em prensa é outra coisa. E eu tirei essa homofonia do texto do Marx, a juventude do Marx, ele faz um texto brilhante sobre a liberdade de imprensa. E o Marx diz, olha aqui, peraí, tem imprensa e tem empresa. E o Nelson Werner, que tem uma história magnífica sobre a história da imprensa do Brasil, diz o seguinte, quanto mais cresce a empresa, mais decresce o jornalismo. Nós estivemos no Rio de Janeiro, porrada de jornais de alto nível, e os grandes intelectuais brasileiros começaram a escrever no jornal. Hoje não acontece mais isso. Então, aí eu me lembrei o seguinte, eu vou dar um pequeno depoimento aqui, que eu tenho uma existência dual. Eu vivi sempre na imprensa e na universidade. Meu primeiro emprego foi na imprensa, na última hora, do Samuel Weiner, que era um apêndice da Folha de São Paulo, sempre que motivo, Frias, comprou do Samuel e tal, e tinha lá o Samuel, por conta de uma indicação do Antônio Cândido, do professor Antônio Cândido, que eu estava na maula da Tele Ancona Lopes, uma maradina ferrenha, e eu escrevi um texto sobre a geléia geral do Torquato Neto e o Gilberto Gil. Aí entreguei para a Eliane, a professora... E ela entregou para o Antônio Cândido, e o Antônio Cândido, por sua vez, me mandou para a última hora dizer que aquele artigo tinha pinta de jornalismo e tal. E com isso eu entrei, como diz o Oswaldo Andrade, no periodismo das letras. Não sei se foi uma boa ou se foi uma bad. Até o ambíguo, ambíguo, ambíguo. Foi uma boa porque eu conheci várias pessoas, entre elas o Glauber Rocha, que foi um encontro jubiloso na minha vida, que eu encontrei na Folha de São Paulo. Mas, por outro lado, vivi na Corre da Bamba o tempo todo, não tinha salário fixo. Olha, negro me mandava embora, olha, me mandava... Não tinha nada, nenhuma segurança jurídica e profissional, porra nenhuma. E, ao mesmo tempo, senti a diferença entre empresa e empresa. E percebi também que todo jornalista que vira um bacana é um canalha. Percebi e olha que eu convivi com os melhores jornalistas da época, daí chamada imprensa burguesa. Samuel Weiner, né, que eu trabalhei na última hora. Depois fui trabalhar com ele no Aqui São Paulo, que ele ficou me devendo também, a Fábio nunca me pagou um tostão. E com o Cláudio Abramo, que era um esplendor de figura, figura que eu tenho a maior admiração, porque era um marxista, trotskista. Um primor de figura. E uma vez eu estava desempregado, ele mandou fazer uma entrevista sobre mim mesmo, sobre o Luiz da Câmara Cascudo. E me mandou um cheque, que era um cheque substancial, que depois eu vinha a saber que era dele, e não do IASG, que era a empresa que ele... E foi ele, foi o Cláudio que me apresentou o Glaube, quando o Glaube um dia adentrou-se na Folha de São Paulo. Aí eu vi, fiquei espantado, pô, Glaube, pô, meu herói da juventude, tinha visto o Glaube ali na minha frente. Aí o Cláudio Abramo falou, ó, vou te apresentar aqui. O Gilberto, que é o meu mascote, e ele vai apresentar o que ele tem na carteira, escrito o seguinte, daqui a 10 anos estarei na direita. Então, com isso, o que o Glaube queria dizer? Porque o Glaube tinha filmado em Terra em Transe, o drama do jornalista brasileiro, que é o Paulo Martins. E que o Glaube dizia que ele se inspirou no Cláudio Abramo. E o Paulo Francis, uma boneca, ficou absolutamente puta com isso. Não, o Glaube se inspirou em mim, não foi no Cláudio Abramo. Entendeu? Então, na verdade, o jornalismo brasileiro, ele é marcado uma ambiguidade entre a empresa e a imprensa. E eu vi isso acontecer, depois o Cláudio Abramo me chamou para escrever editorial na Folha de São Paulo. Um belo dia, o Suplicy chegou para mim, olha, o Bruno Salgado morreu, o Cláudio Abramo ligou aqui, tem que fazer um artigo lá na Folha de São Paulo. Eu não conhecia o Cláudio Abramo, escrevi um artigo, a última flor do facho. Fazendo uma alusão ao Bilac, ao verso do Bilac, a última flor do Lácio. Não poderia supor que viria um facho depois, e que está vindo aí. E aí o Cláudio me chamou e falou, olha, você vai escrever editorial. Então, aí que eu conheci o filho do dono, do Otávio Frias Filho, que morreu recentemente. Por conta disso, dessa apresentação do Otávio, que o Cláudio me fez, por quê? Porque o Otávio levou, o Cláudio levou o Otávio para passear, para viajar. Então, o Otávio, o Tavinho, como o Nico falava, tinha grande admiração pelo Cláudio. E por conta disso, eu fiquei na Folha 10 anos, entre idas e vindas. E com uma liberdade, que ninguém teve na Folha de São Paulo. Porque eu escrevia o diabo. E testava, testava isso. Ora funcionava, ora não funcionava. Então, eu vi. E a censura do dono, como é que o dono vem na tua cabeça? Ele não chega para você e fala, você não pode falar do Nelson Nerd no Rock in Rio. Não, porque cai mal, você falar do Nelson Nerd no Rock in Rio. Rock in Rio. E eu escancarei, Nelson Nerd não está no Rock in Rio. Então, não dá. Mas não chega assim. Entendeu? Chega de maneira subrepetícia. A censura. Ela não vem direto. Você não vê o dono falando. Não pode falar do Nildo Ricks. Não, pode. Não é isso. Vem de maneira que você não sabe como chega, mas chega. E se você não transar, não foi conformidade com essa lei, você dança. Então, não existe possibilidade de você fazer carreira do jornalismo sendo bom caráter. Aliás, isso daí não é novidade nenhuma. O Baudelaire já falava isso. O Balzac já falava isso. O Walter Benjamin já falava isso. Não quer dizer que eu não sou, não acho que escrever publicamente, porque eu não fui jornalista e trabalhar em jornal. Eu fui uma outra coisa. Eu escrevi para jornal. Que é uma outra coisa. É igual o Marx, desculpe. É igual o Marx. O Marx não trabalhou no jornal. Entendeu? O Marx escreveu para o jornal. E mesmo assim eu vi a censura do capital que é violenta. E a Folha de São Paulo começou. A Folha de São Paulo não tinha editorial. Aí o Cláudio falou, como é que pode um jornal não ter editorial? O jornal que não tem editorial não é um jornal. Absolutamente não é jornal. Aí eu entrei no jornalismo. E eu diria o seguinte, Ah, e terminei. E aí que eu conheci o Miltainho. O Miltainho que acabei filmando ele aqui em Florianópolis. Ele estava aqui. Uma loucura. Filmamos ele 15 dias depois e ele morreu. Uma coisa de maluco. O Miltainho era um jornalista extraordinário. O Miltainho tinha duas características. Ele entendia todo o jornalismo e tudo sobre droga. Ninguém conhecia tanto sobre droga como o Miltainho. Ele tem um livro extraordinário sobre droga. Um livro maravilhoso. Todas as drogas estão contidas no livro do Miltainho. E ao mesmo tempo ele era um grande jornalista. Trabalhou em todos os jornais do Rio, todos os jornais de São Paulo. E ele me deu uma aula, uma vez, de jornalismo. Uma vez eu cheguei aqui em São Paulo, escrevia a palavra patos. Patos. P-H-A-T-O. Grego. Patos. Designando paixão. Pedantismo. Coisa. Pedantismo. Os piano. E aí o Miltainho virou para ele e falou, parou a redação ali, que era um boteco, uma redação boteco. Ela falou, alguém aí sabe o que é patos? Aí um gaiato lá. Ela falou, eu sei, tem um pato a Califórnia ali, que é muito bom e barato. O pato a Califórnia é um pato para comer e tal. Lá em São Paulo, tem um pato a Califórnia. Aí ele falou, está vendo como você tem que usar uma linguagem do jornal e não essa zorra de USP? Que você está... Bom, o fato é o seguinte. Depois eu conheci o Glauber, o Glauber me alertou para o seguinte. Ninguém ainda fez a ligação da história do Brasil e a profundidade da comunicação da imprensa. Não existe... Eu vou ler o rapaz que você falou, que eu quero ler. Mas o Glauber dizia o seguinte. Não existe a conexão história do Brasil e a comunicação de massa, a mídia. Por quê? Porque aí eu me lembrei o seguinte. O Getúlio não teve mídia, não teve jornal. Quando teve jornal, foi com a última hora, deu problema, acabou a renúncia dele. Que, aliás, foi o que a UDN acusou Samuel Weiner de ser estrangeiro. E, portanto, estrangeiro não podia ser dono de jornal. Foi aí que começou o que procor que levou o Getúlio 54 a se matar. Bom, veio o Jango lá. O Jango também não tinha mídia. Na época do Jango, quem tinha mídia, o jornalzinho, foi o panfleto do Paulo Schiller. Que foi um jornalzinho que durou 10, 15 números, até a fechada do golpe de 64. Anteriormente, nos anos 30, teve o jornal maravilhoso, aliás, insuperável, magnífico, chamado O Homem do Povo. Um jornal feito pelo Oswaldo de Andrade e pela Pagu, que foi pastelado pelos estudantes e doutores de direito da faculdade de São Francisco. Você vê que esse negócio de judiciário é um negócio terrível no Brasil. O Oswaldo chamou a faculdade de direito de câncer do Brasil. Aí a faculdade de direito, os estudantes, eles foram lá e apagou, teve que tirar um revólver para se defender na Praça da Sé. Vocês têm que ir atrás desse jornal, jornal O Homem do Povo, que a esquerda não conseguiu reproduzir depois, nunca mais. Porque eu tenho o seguinte, não adianta você ter ideia revolucionária com uma forma de direita. Não adianta, é uma ecóloga. Conteúdo revolucionário tem que ter forma revolucionária. Claro que também não pode ter forma revolucionária sem conteúdo revolucionário. Claro, claro, claro. Porém, o que acontece? Acontece que a esquerda, quando vai se comunicar, se comunica com a arma linguística da direita. O que não acontece com a direita. Por exemplo, eu estou agora escrevendo um livro chamado Psicose WhatsApp. A Psicose WhatsApp. Psicose WhatsApp. Psicose WhatsApp. É, esse troço está rolando aí. Que lego fica com esse troço. O tempo todo, você está conversando com o cara, o cara... Namorado, vai na rua. Bom, eu estou escrevendo um livro chamado Psicose WhatsApp. Pensando nessa ideia do Glauber, falta de comunicação, a conexão desbaratada entre a comunicação social, comunicação jornalística, linguística e a história do Brasil. E aí, eu vou fazer o seguinte... Eu vou tocar num aspecto que eu já toquei há 10, 15 anos atrás, quando eu escrevi Collor, a cocaína dos pobres. O que que era esse livro, Collor, a cocaína dos pobres? Um livro que foi best-seller na Hungria, em todo lugar do outro. Ninguém ficou sabendo desse livro. Absolutamente ninguém. Um livro que foi feito duas semanas antes do Collor se eleger. Collor, a cocaína dos pobres. Olha o título. Collor, cocaína. Collor, cocaína. Collor, cocô, 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 cocô. Collor, cocaína. Quer dizer, tinha ali uma alusão linguística. Collor, cocaína. O nego achava que eu estava denunciando o pó do Collor. Não era isso que eu estava falando. É o seguinte, que a cocaína dos pobres era a telenovela. E a telenovela estava moldando a cabeça do povo brasileiro. Portanto, o povo brasileiro ia votar no Collor. Porque o Collor é a semelhança da telenovela. O Collor é o gesto, a fala, a maneira de andar da telenovela. Salvador da Pátria, não sei o que lá. Então, eu falei, olha, com a telenovela é impossível a esquerda chegar no poder. Porque sempre vai ter um candidato de direita produzido pela telenovela. Bom, e hoje, o nego está falando, a tua tese caducou. Por quê? Porque hoje o WhatsApp substituiu a telenovela nas últimas eleições. Não tem mais telenovela. Então, a tua tese foi por água abaixo. Porque agora é o WhatsApp. Bom, eu concordo que o WhatsApp teve uma função decisiva na eleição do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não apareceu, levou uma facada fake e tal. Desapareceu e teve essa bombardeio do WhatsApp, que é o seguinte. O que é o WhatsApp do ponto de vista linguístico? É um telefonema. É um telefonema, concentrado no aspecto, sem argumento algum, incisivo, volátil e que acaba de uma hora para outra. Só que tem uma função, ele narcisa quem recebe. O povo que quer, humilhado, que não tem nada, quando recebe um WhatsApp, ele fala, Pô, o nego me mandou o WhatsApp, cara. Nego me mandou o WhatsApp, porra. Eu estou feliz porque o cara me mandou, o cara lembrou-se de mim, porra. O cara lá, indo para Brasília, porra, pegando avião, lembrou, porra, me mandou um WhatsApp. Então ele fica narcisado com aquilo, entendeu? E aí ele não procura ver a raiz de nada, não tem argumento algum nessa estrutura linguística do WhatsApp. Mas não substitui a telenovela, sabe por quê? Porque não tem desejo, não tem morte, não tem amor, não tem narrativa. Não passa todo dia. Você não vê, ninguém beijando no WhatsApp. Você não vê o Tarcísio Beira. Então a telenovela continua sendo. Vocês vão ver a próxima eleição. Próxima eleição vai ser o império da telenovela. O WhatsApp vai ficar de lado. Porque, imitação, foi a última do Trump, né? A eleição da posse verdade, uma coisa que até hoje não entendi. Porque não pré-mentira, não consigo entender muito bem isso, porque pré-mentira ou pós-verdade, o que é isso? Mas o fato é o seguinte, é que o Glauber tem razão, a esquerda continua não tendo o formato para expressar a sua verdade. Eu falo isso, já que nós estamos falando aqui do nosso amigo, da Revolução Brasileira, que eu trouxe aqui um porrada de texto do Nildo sobre a Revolução Brasileira, questionando, louvando, eu acho muito bom essa coisa do Nildo de tocar, quebrar o petucanismo com a palavra da Revolução, porque o Bressa Pereira está falando isso. Ou PT ou PSDB, fora daí não tem democracia. É isso que a burguesia paulista acha. Fora do PT, fora do petucanismo, não tem. Aí vem o Nildo e corta isso e coloca, um tanto quanto, vamos assim dizer, vagamente ainda, porque não está ainda articulada as clássicas, que é muito difícil, né? Se o Nildo conseguisse fazer isso, ele seria um Lênin daqui de Joaçaba, entendeu? Porque é muito difícil, entendeu? Eu não conheço nenhum lugar para... É muito difícil, a teoria da Revolução Brasileira não é pouca coisa. Se fizer isso, eu beijo o chão para o Nildo Oríquio, tudo da hora. Mas tem o problema, porque o Nildo Oríquio tem o conteúdo revolucionário, ele tem uma fala absolutamente incrível e ininterrupta. Eu não consigo, por exemplo, eu tenho uma estrutura, vamos assim dizer, para usar um pedantismo. Eu tenho uma parafrase, eu sou para-tático. Eu começo uma coisa aqui, pulo ali, o meu discurso não é linear. Entendeu? Isso, do ponto de vista da persuasão, é um horror. É um horror, inclusive, na juventude, inclusive, na universidade, porque ninguém me entende. Porque fica... Quer dizer, se eu pegar isso e botar no... Aí entende, Cláudio Abramo estava lá, papapá. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo, eu sou do pulo, da abdução, como diz a linguista. Eu sou o estilo do saci-pererê. Pá! 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 E o Nildo Oríquio, não, o Nildo Oríquio tem uma vantagem. Que é o seguinte, ele começa a falar um negócio, aonde eu vou falar de o G7. E aí, como é, G7, tá, 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 tá. Consegue falar 15 minutos sobre uma coisa insuportável. Que é o G7. E aí vai lá, quer dizer, é muito bom. Eu sei porque eu percebo, da minha... Gente da minha proximidade, fica impressionado com o discurso do Nildo. E pode dar certo isso. Porque ninguém tá falando nada com nada. Ninguém fala absolutamente nada. Nós estamos vivendo um império do anacoluto. É o cu com as calças. Não tem nada a ver o cu com as calças. Ou seja, nego tá falando qualquer nota. Isso daqui é uma decadência psíquica, linguística no Brasil. Inclusive universitária, que é uma loucura. É uma loucura. É uma pobreza total. Aí o Nildo, não. O Nildo vem aí. Porém tem o seguinte. A forma dele é ruim. A forma audiovisual. Então, eu tô falando não só de mim, várias pessoas já falaram. Entendeu? Ele podia usar essa linguagem que é coordenada, concatenada, com uma câmara que fosse, que passeasse de maneira orgânica com a fala dele. Mas não tem. Então, é difícil você distinguir, do ponto de vista formal, a diferença do Roberto Dávila por Nildo Rix. Lamentável, mas é a verdade. Não tem diferença. Então, a teoria, a teoria marxista da comunicação não entrou ainda na esquerda. Sobretudo do ponto de vista audiovisual. Então, é uma catástrofe isso. Então, é essa ligação, comunicação, história do Brasil. E sem isso, não muda nada. Sem isso, não muda nada. Como é que você pode explicar que um energúmeno, como o Bolsonaro, não falando nada, ninguém... Eu queria saber o seguinte. O cara que assimilou a obra do Olavo de Carvalho, me disse, acho que o que consiste essa obra. Eu gostaria de... Eu gostaria de dizer, ó, vem cá, você assimilou isso, você leu. Me fala aí, o que é isso? Não tem nada, não tem assimilação nenhuma. É só frase inarticulada, que não diz absolutamente nada, mas pega. Por exemplo, eu saio de casa, eu beijo lá na televisão, cocaína do Bolsonaro. Aí eu chego na padaria, pô, que pule... Aí o cara fala, é, mas... A cocaína não estava no avião do Bolsonaro. Popular. Mas a cocaína não estava no avião do Bolsonaro. Ou seja, acabou o fato. Acabou a notícia, doutor Nildo. O popular já ficou satisfeito com essa explicação. Porque tem gente que está produzindo um laboratório de explicação que o negro não quer saber. Ninguém quer saber mais da origem das coisas. Não existe mais argumento. Eu vou escrever esse livro fazendo um contra o WhatsApp. Eu vou escrever um livro que... Frases que você não consegue contestar. Só que pelo lado da esquerda. Quer dizer, um livro que você... É igual o pessoal do Bolsonaro fala. O Rampnelli foi visto bêbado, pegando jacaré à noite em Santa Catarina. Acabou. Vai o Rampnelli chegar e falar. Não, eu estava de pijama lá em casa, ali, educante. Entendeu? Não saí de casa. Não adianta mais. Entendeu? Não adianta mais porque já foi notificado. Então, isso daí vai continuar. É aquilo que o Lukács falava. A burguesia, necessariamente, tem que produzir um discurso irracionalista. Irracionalista não no sentido de ser contra a razão. Por exemplo, o discurso do instinto, do sexo, da loucura, da fantasia. Não. Irracionalismo porque a burguesia não consegue enfrentar a realidade. A razão não vai ao ponto de mostrar o que a realidade é. Portanto, a burguesia produz um discurso irracionalista. Esse livro que eu aconselho a vocês, chama-se Destruição da Razão, ou Assalto à Razão. É um livro escrito, sei lá quando, 40, 50, que ele dá um pau de toda a intelectualidade que colaborou para o nazismo. E entra ali, uma loucura. E ele fala isso. Imagina o Lukács vendo o WhatsApp. O nível de irracionalismo. E o seguinte, será que a burguesia vai voltar a um outro tipo de comunicação que não seja o WhatsApp? Agora, também, repare bem, não adianta você chegar, contestar o Olavo de Carvalho, porque ele não leu Kant, ou ele, nas aulas do Hegel, bom, na aula porque ele não pode ter aula, mas, enfim, que ele não conhece Hegel, que ele usa o conceito de categoria histórica errada. Ele usa uma linguagem que dispensa argumento. Você não pode contestar o Bolsonaro com argumento. Olha que loucura que eu estou falando. Você não pode contestar o Bolsonaro. E ele sabe disso. Ele ganhou uma eleição, uma eleição, que não tem explicação. Até agora, ninguém produziu uma explicação por que esse cara ganhou a eleição. E se não tem uma explicação por que o Bolsonaro ganhou a eleição, como é que você vai fazer oposição ao Bolsonaro? Tá, a interpretação é petucanismo. O Bolsonaro se opôs a esse marasmo de PT com o PSDB e tal. Tudo bem. Mas eu acho que... E o desejo Bolsonaro do povo? Será que o Bolsonaro não foi produzido pela realidade brasileira cotidiana? Será que não tem um jeito de andar, um jeito de comer, um jeito de amar, um jeito de falar que é Bolsonaro? Um jeito de ir na universidade, um jeito de dar aula, um jeito de fazer prova que é Bolsonaro? E que, portanto, essa ontologia Bolsonaro chegou ao poder do voto? ou não vamos ficar na superestrutura parlamentar? Ah, o DEM, ah, o PSOL. Por que que nós não entramos, adentramos no real ali, Perdeu? O que que gerou esse cara? Mas ele gerou no cotidiano. E uma coisa que a gente recusa a recusa a falar. Nós não tocamos nesse assunto. Nós não assimilamos a noção do William Reich, a psicologia de massa do fascismo. Por que que o Hitler deu tesão? Porque o Hitler deu tesão. o Hitler foi eleito. Por que que o Mussolini foi eleito? Análise do Trotsky, análise do Reich, que são as análises do fascismo mais clarividente. depois vem a escola de Frankfurt também, que é muito boa, tá? Dizendo a racionalidade burguesa, que ele vai lá, o Adorno chega a ir para o Mero para explicar o Hitler. Aonde é que nós vamos chegar para explicar o Bolsonaro? Em... A carta do Pedro Vaz de Caminha? Ué, aonde é que tem? Mas tem que ter um ponto. O dia que o Lino Dourinho quebrou o pau com o Joaçaba, quer dizer, tem que ter um ponto. Aonde é que nós vamos? Cadê a gênese do Bolsonaro? Onde é que está a genealogia desta moral? Está no cotidiano brasileiro. Inclusive na decadência psíquica do pobre. Governar para pobre, governar para pobre, governar para pobre, governar para pobre, governar para pobre. O negócio é governar para pobre, governar para pobre, mas o pobre decaiu. O pobre come mal. Cada pior. Sempre comeu, pior, piorou. Como é que o cara fala mal? Come mal. Ama mal. Vai votar bem? Como? Que milagre é esse? Eu tinha o bode com o Brizola, meu querido, meu guru, meu Brizola. Eu tinha o bode com o Brizola que eu achava que tinha duas coisas que me intrigavam no Brizola. Ele não falava em Deus e eu sou ateu. Ele não falava em Deus. Brizola também era. Ele não falava em Deus nos pronunciamentos eleitorais. Para uma Brizola, eu tenho que falar. se eu não falava em Deus, se eu não falava em Deus, não dá. Deus, 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 eu tenho que falar de Deus. Ele não falava. Ele não queria mistificar. concordando com o Brizola, concordando com o Brizola, que é uma mistificação. Deus é o sobrenatural que não faz nada, não vai interferir na história. Isso é a nossa ideia do Marx, que é verdadeira. Ele não falava. O Brizola não falava em nenhum momento. Não tem um discurso do Brizola que falava, graças a Deus nós vamos fazer a vaca sair do brejo. Ele não falava disso. Não tinha possibilidade dele falar, botar o fator sócio-místico. E o outro é o seguinte, o Brizola acreditava piamente que o voto expressava uma verdade real, total, do povo brasileiro. Olha, meu irmão, olha que você pegar naquesta celha, eu leio fiel, né? Tema a tua consciência. Você está depositando a tua consciência lá dentro. irmão! O voto não vale nada. não vale nada. Mas outra, como é que você chega lá? Se não pelo Ló, voto, não sei. Eu voto, vota da telenovela. O povo vota segundo a telenovela. Vocês não têm a menor dúvida. não adianta. Uma telenovela destrói 40 mil cursos do Nildorix. Uma telenovela, se quer. Uma telenovela destrói 40 cursos do Nildorix. Destrói... Como é que você vai fazer? E a esquerda não tem crítica à telenovela. Os professores veem a telenovela. Os professores veem a telenovela. Vão para casa e não bebem chope. Vão para casa para ver a telenovela das oito. E falam na aula da telenovela. Seguem o parâmetro da telenovela. Esse é o audiovisual. Entendeu? Esse é o audiovisual que faz a cabeça do povo. E esse momento desse voto que o Brizola achava, tanto é que, por exemplo, os pais e as mães que tiveram os filhos dos CIEPES no Rio de Janeiro, não votaram nele. Votaram na Xuxa. No colo. O colo é a Xuxa. Tanto é que o povo achava que o colo estava comendo a Xuxa. Todo mundo falava isso. Entendeu? Então, o que que acontece? Os caras que se beneficiaram de um programa educacional fantástico, como o CIEP, que foi uma espécie de Mao Tse Tung, da educação brasileira, uma coisa genial que o Brizola fez. Entendeu? O pai e a mãe não deram voto no Brizola, põe. Como é que explica isso? Chegava em casa, abria a telenovela, pronto. Então, aquela coisa do Ludovico Silva que tem que ser pensada o tempo todo. A mais-valia, ela continua depois da fábrica. Não é só a mais-valia material, vou produzir o copo, se bem. Entendeu? Não. A mais-valia, ela continua quando você sai de casa, toma uma caracu com ovo cozido, vai para casa e liga o Faustão. Quando você está no Faustão, essa mais-valia é psíquica que te come todo. Ela é mais poderosa do ponto de vista mental do que a mais-valia material que você está dentro de casa. E esse conceito de mais-valia ideológica do Ludovico Silva devia estar no capital que fecha aquilo ali de maneira sublime. E é o que nós estamos vivendo hoje. Então, a minha dúvida é o seguinte, a psicose WhatsApp vai conviver ou não com a telenovela na próxima eleição? Esse é que eu estou vou estou colocando aqui para vocês me deram algumas sugestões. A psicose, o WhatsApp, é engraçado porque o WhatsApp se você botar o WhatsApp e os Estados Unidos eu, é engraçado. E ela é uma psicose por quê? Porque a psicose é o último nível de loucura segundo o Lacan. Fiz um estudo sobre o Lacan sobre a psicose. Entendeu? A psicose não tem, é a loucura plena, mas ela tem momentos de ligação com o real. Ela não está desconectada do real. E nego fala, não, esse discurso do Bolsonaro é psicótico, não tem, tem ligação com o real, sim. Entendeu? Parece que não é pura loucura, não, é uma psicose para expressar o gosto psicótico hoje do povo brasileiro, que está enraizado no cotidiano brasileiro. por isso é que ele se elegeu. Agora, tocar nisso é difícil. Tocar nisso nos nossos princípios, nos nossos convicções ficam tremendo. Entendeu? Mas é verdade, o nosso cotidiano é que gerou o Bolsonaro, não é o Bolsonaro que gerou o nosso cotidiano. Parece até Marx, a existência produz a consciência, não é a consciência que produz a existência. Então, vamos lá, a existência bolsonariana, a existência social brasileira bolsonariana produziu a consciência bolsonariana da política. Como sair desse impasse? isso é o que eu gostaria de que vocês me resolvessem, me ajudassem a pensar. Muito obrigado. de todo mundo. Eu me chamo Ziel, eu faço filosofia aqui na UFSC. Estou muito feliz de estar aqui hoje, poder falar contigo, Giba, se assim posso chamá-lo. Você entrou em contato com uma das pessoas que eu mais admiro na história desse país, que é o Glauber, um brasileiro incrível, uma pessoa que me constrói a trajetória. Eu sempre digo, quando eu estou triste, eu leio alguma coisa do Glauber, alguma carta louca dele, me reanima a vida, eu acho que ainda dá para fazer, que ainda vou conseguir. Tem ali uma fonte quase que eterna, Caetano falou, Glauber é eterno. Mas, enfim, você comentou em relação ao Nildo ali, o discurso dele e tal, eu acho que sim, eu acho que falta a câmera certa, acho que só o Martínez ali conseguiria fazer essa câmera certa, o único que tem a estética correta ali para imaginar isso, mas você falou uma coisa, que se uma telenovela destrói 80 horas de Nildo, será que o problema da esquerda, por vezes, o que a gente tem como esse campo aí, para acessar as massas, não acaba sendo também um problema financeiro, sabe? Como é que a gente vai conseguir trabalhar com ideias profundas, profundas, como é que a gente vai conseguir chegar a muitas pessoas com, sei lá, 500 reais num caixa de um DC aí, eu acho difícil que a gente consiga, sabe, avançar assim, atingir massivamente as pessoas sem grana, enquanto a novela comunica com ideias profundas de um povo, com certa tranquilidade, com os melhores autores, com comparar, né, cara, o que a gente consegue fazer. E uma pergunta, um pouco uma provocação, se alguém tiver essa resposta, para que serve a Universidade Brasileira? Estou com essa dúvida, me perguntaram bastante essa semana, e eu estou pensando a semana inteira, para que serve a Universidade Brasileira? Valeu. Boa noite a todos, vou dizer que é um pouco engraçado para mim, porque eu vou fazer uma pergunta para duas pessoas que têm me acompanhado há um bom tempo, acho que daí fazia uns 10 anos, eu estava saindo do ensino fundamental, meu irmão chegou lá em casa com uma pilha de carros amigos, disse assim, pega e vai ler. Aí eu pensei, tá, vou ler, mas leio o que? Ele falou, leio os textos do Gilberto. E aí eu comecei a ler a carros amigos a partir dos teus textos, que são muito bons, mas não são tão divertidos quanto te ouvi falando. Finalmente um leitor, né? E a Elaine me acompanha, acho que já faz um ano, um ano e meio, pelo menos, ali lavando a louça e ouvindo o pensamento crítico. O texto não é divertido? Não, tu falando é mais divertido do que os textos. Mas queria dizer isso porque a novela acaba com 40 cursos, mas alguma coisa ainda sobra, né? E perguntar para o Gilberto como foi essa experiência de trabalhar também com uma mídia que não é necessariamente a grande mídia, que seria um pouco de alternativo, mas que também atravessam essas relações capitalistas, como aconteceu na Caros Amigos. É isso. É essa a questão. Eu não combinei nada com o Gilberto, eu não vejo há algum tempo, mas eu li agora recentemente a psicologia social do fascismo do Reich, logo após a eleição do Bolsonaro. Porque cada vez mais eu me convenço que a gente só vai entender ou melhor, vai ajudar a entender esse momento através da psicologia social. Se ficarmos apenas nas questões econômicas e políticas e assim por diante, a gente não vai entender. Tem que passar pela psicologia social. e vocês veem o seguinte, o Reich escreveu esse livro em 1933. Hitler assumiu o poder em janeiro de 1933. E tomando o cacete do Partido Comunista alemão, o Reich. Claro. Tomando o cacete, que isso era bobagem, eram questões subjetivas, blá, 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 blá. Maníaco sexual. Tem passagem nesse livro que eu tenho a sensação que está sendo psicografado, porque parece que você está lendo agora 2018, 2019. Então, eu tenho a impressão que é necessário passar pela psicologia social, pelos ressentimentos, pelos medos, pelos recalques, pelas dores e assim por diante. Quer dizer, o Bolsonaro talvez seja uma representação dessa sociedade. Meu nome é Lauren, eu sou terapeuta ocupacional e atualmente estou fazendo mestrado em serviço social na URGS. Esse debate todo me causou várias emoções, muitos sentimentos. E fiquei pensando, como, é uma pergunta para vocês, que outras formas, então, a gente poderia pensar na produção do conhecimento, de produção do conhecimento tendo em vista esse cenário e pensar como aliar a produção científica, a arte, a comunicação em prol de formar, de provocar essa formação, porque eu acho que é algo que nos carece muito, porque pensar nos tempos que nós vivemos hoje como algo que vai se solucionar nas próximas eleições, que vai se solucionar algo fora da realidade. A gente precisa de processos formativos, a gente precisa de uma comunicação aliada, então, a produção científica, a arte, a outros setores para pensar alternativas a todo esse processo e produzir uma informação, uma formação que seja formativa. Outra coisa, eu tenho especialização também em saúde mental coletiva pela URGS e, quando eu estava na residência, me causava muita angústia pensar em todo o processo que a gente estava vivendo de desmonte do SUS, ao mesmo tempo o aumento da demanda, porque a população está cada vez mais empobrecida, e aí a gente vai vivendo todo esse processo e, quando o Bolsonaro se elege, começam os discursos da nossa parte, nós de esquerda, que pensamos nas políticas sociais, pensamos nas políticas públicas, de que o Bolsonaro é louco, é um louco, e aí eu fiquei, poxa vida, não é louco, o cara sabe muito bem o que está fazendo, ele tem toda uma assessoria que pensa o que ele está fazendo, ele tem todo um Estado, todo um aparato, ele tem um poder eu acho que quando a gente fala em poder vai muito além de um governo, mas ele tem um poder de fato, também essa relação de poder e comunicação que o cara tem, e aí a gente vê, a gente reproduzindo estereótipos, que falar que alguém é louco é um estereótipo porque é uma ofensa, loucura, mas esses caras produzem loucura e produzem sofrimento cada dia mais e não só a quem a gente considera estereotipamente louco, mas a nós mesmos, nós enquanto estudantes, nós enquanto trabalhadores e pensar como que a gente pode constrangê-los de alguma forma, porque eles não se pronunciam, não há pronunciamentos do Bolsonaro na TV, nas rádios, a mídia vai lá, pega do Facebook dele, do Twitter dele, coisas que a assessoria dele posta e colocam isso como uma notícia, como uma informação, e a gente não vê essas pessoas, a gente não vê o Bolsonaro, ainda que ele fale um monte de besteira, se expondo e falando, porque a gente não consegue intimar ele a falar as coisas que ele deveria falar minimamente, então, é mais nesse sentido, como que a gente pode pensar alternativas para a formação do conhecimento, para a produção do conhecimento que vá para além do jornalismo, da comunicação, mas que vá para as outras áreas, e como que a gente pode pensar estratégias de constranger esse governo, porque, bom, enfim, acho que é um trabalho de formiga agora para a gente conseguir reconstruir processos formativos e consciência, nossa consciência e nossa consciência de classe afim de uma solidariedade possível e um futuro possível. É isso. Eu acho que discutir forma, forma, essencialmente, é uma organização do conteúdo, e a organização, temos que avançar, então, para quem discutiu a teoria da organização, e ela acende no cenário político através dos grandes clássicos que discutiram a teoria da organização, e a discussão do partido, eu acho que o ponto essencial é discutir, eu acho que um pouco o que o Danilo coloca, todo esse debate, você não está pressupondo um debate sobre o partido, eu não estou falando do partido pegar o manualzinho do leninismo, não fazer, seguir a carteirinha, porque o Fidel Castro, por exemplo, organizou um partido através do movimento 26 de junho, de julho, que não seguia o modelo fechado, porque pensar a classe, Giba, só é possível pensar a classe através de pensar no partido, senão vira sociologia, senão vira Ricardo Antunes, sociologia do trabalho, essas coisas inócuas para pensar a revolução, então, eu acho que o que a gente tem que pensar, inclusive na comunicação, o partido, como é que a gente vai organizar o partido, porque não dá para entender essa ontologia do Bolsonaro, que você coloca, se não entender aquilo que o Gramsci falava, os partidos organizam as consciências do povo, sem partido o povo não se organiza, não organiza nem a própria consciência, e é impossível entender esse momento que a gente vive, sem entender a falência completa do que foi os partidos da ordem, que é o sistema pitucano, se não entender isso, não entende o que é a elevação de Bolsonaro, então, por mais que você diga, não tem bem desenvolvido, mas a pista está dada, concretamente, então, acho que eu queria colocar esse ponto para a gente discutir, porque o que que acendeu a partir do década de 80 é o anti-Lenin no Brasil, é o anti-Lenin, fala de novo, o que acendeu nos anos 80, na redemocratização, é o anti-Leninismo, esse que é o grande, o embrião estava lá, já estava na origem do PT, não estava depois do transformismo, e lá depois, já estava lá na origem, que era o anti-Leninismo, toda aquela crítica vulgar que foi feita naquele momento histórico, se não entender isso, e por isso que o Brizola foi de fato rechaçado, porque o Brizola fez algo que era sempre, que sempre foi imperdoável, que foi armar o povo, coisa que o Lula nunca pensou em fazer, tanto que está preso agora até hoje, esperando, acreditando na justiça, porque claro, o cara nunca construiu partido, anti-Lenin e a favor do Gramsci, é, mas um Gramscianismo vagabundo, não o Gramsci, sub-Gramsci, é, um sub-Gramsci, então acho que esse é o ponto para a gente discutir, como é que a gente vai discutir, porque quem começou a discutir propaganda, foi o Lênin, e o Lênin aliás adiantou lá no início do século XX conceitos que a publicidade só foi incorporar, a publicidade burguesa, na década de 50 e 60, sabe, então era um gênio da política, e é ele que está negado, me parece. Boa noite, primeiro queria agradecer a organização das jornadas, é sempre um evento que, é um respiro intelectual, no meio do marasmo universitário, sempre bom vir nas jornadas, a gente dá um sopro, não só na nossa atividade teórica, mas também na nossa atividade militante. Eu queria comentar um pouco a caracterização do governo Bolsonaro, principalmente a questão dessa certa reivindicação do William Reich no livro Psicologia de Massas e Análise do Fascismo, Psicologia de Massas do Fascismo. Apesar de eu achar que esse livro faz um diagnóstico muito bom, no sentido de apresentar a aparência do que está dada, e eu concordo quando o Giba fala que é o cotidiano, são as mazelas do cotidiano que cria Bolsonaro e não o inverso, eu acho que a questão essencial é o que cria as mazelas do cotidiano, né? Quais são os condicionantes concretos que fazem com que um cara como Jair Bolsonaro tenha aderência na massa da população? Eu acho que essa é a grande questão. E aí, de fato, não tem como entender isso sem entender a política. Não tem como entender mais de duas décadas de conciliação sem considerar, né? Duas décadas de conciliação de classes enquanto o povo passava fome, enquanto o povo via todas as condições de vida constantemente precarizadas num ambiente que supostamente era democrático. Eu acho que essa é a questão central para a gente entender por que as mazelas do cotidiano criam Bolsonaro. Porque se a gente não dá essa concretude, tudo fica pairando no ar. quase que naturaliza. Parece que o povo brasileiro é necessariamente reacionário. O que é uma grande... não é uma verdade. O povo brasileiro, na verdade, ele é até muito progressista. Esse negócio de achar que o povo brasileiro é reacionário é um fetiche da classe média. Não existe um povo brasileiro reacionário. O povo brasileiro é bem progressista. A questão é como a política vem ser levada, né? Eu acho que isso é o ponto inicial porque senão a gente meio que naturaliza problemas que são de fato do dia a dia das relações sociais de produção. Gilberto falou muito na efemeridade, no WhatsApp. E o que há de trás do efêmero? E aí os colegas pegaram no material e me parece que tem a mandioca, que é o que tu colocas bastante nos teus textos, que é buscar realmente a razão do... o que une a nós todos, o que todos entendem. Então, assim, é realmente comunicar com a forma e me parece que é propor uma coisa nova. não dá para se comunicar com o Bolsonaro porque é uma linguagem, como foi dito, da direita. E eu concordo quando falasse da outra vez sobre a indissociabilidade da forma do conteúdo, me acendeu várias chaves na cabeça, assim. Eu pensei, putz, como a gente pensa muito pouco na forma, né? E aí, realmente, de propor uma nova coisa. E aí me preocupa quando o pessoal vem falando muito em direitos, em abstrato, porque o discurso da esquerda está pautado pela direita. Há muito tempo tem sido e os direitos também vêm nessa meada. Então, assim, me parece que é uma proposta alternativa, uma ideia na cabeça, câmera na mão, é de fazer uma estética alternativa, é de fazer toda uma forma alternativa de comunicação que se contraponha a isso sem jogar o jogo, sabe? Da forma deles. Então, assim, o que há de universal no brasileiro? E se cai muito, parece que uma angústia crescente é de que a gente tem que criar alguma coisa que comunique o brasileiro criar, criar, não, porque agora a gente vai inventar alguma coisa. Gente, o criacionismo é uma coisa que não existe na materialidade nesse sentido estrito de vir uma coisa dos céus. Por que não se comunicar com a mandiocas, comunicar com o manguebite, com o sabotagem, com, sabe, tantas coisas que surgem das necessidades do nosso povo e que não são, e que são ignoradas porque não fecham bonitinho com aquilo que a gente está esperando porque a gente foi educado para esperar. Então, eu acho que queria provocar vocês para pensar um pouco mais isso aqui, o que é o Brasil, como a gente se comunica e qual o papel da mandioca. Alusão a caros amigos é jubilosa para mim falar da experiência da caros amigos. Eu nunca sofri menor censura na caros amigos. Nenhuma. Era um clima maravilhoso e volta e meia eu encontro algum jovem falando isso, pô, comecei a ler, tal, tal, então me comove muito isso, quero, é pena que tenha acabado a caros amigos, uma pena. E acabou por conta do ataque do capital, é óbvio. Não deixaram a caros amigos. Bom, outra coisa, fascismo. O que que é o fascismo? Que esquecele fascismo. O que que o Trump is? O que que Trump não is? Entendeu? Isso é a questão. Quem é o Bolsonaro é mole falar. Bolsonaro é um tosco parveni, né? Você pode descrever o Bolsonaro. Perigo da descrição também, o Lukács tem um ataque contra a descrição no narrar ou descrever. É perigo também, a descrição também ludibria, não é? Muitas vezes, porque descrever não é narrar. Não é esse negócio que hoje, qual é a tua narrativa? Por que não é narração? Qual é a tua narração? Por que que é narrativa? O problema é o seguinte, tem que, tem que, todo brasileiro tem que falar com dicionário ao lado. tem que fazer a volta à filologia. Nós estamos vivendo uma babel do vocábulo impróprio, como dizia Oswaldo de Andrade. Vale qualquer coisa, é igual o fascismo. O que que é o fascismo? Ah, não, o fascismo é uma autoridade, então o pai chega e dá um puta pé no filho, é fascista? Né? A mulher dá um peteleco no marido, dá um pé na bunda dele, ela é fascista? O moleque sai de casa e bateu na porta é fascista? Que diabo é fascismo? Se você não fizer essa análise, fascismo que feche? Né? Originalmente, o que que é fascismo? Então tem que ver, quem que começou a falar do fascismo? O primeiro foi o Trotsky, em princípio, estava em princípio, na Turquia, à beira-mar, longe da Itália, longe da Alemanha, e escreveu o primeiro tratado materialista sobre o fascismo do Brasil, insuperável, quem não for lá vai começar a falar bobagem, o que que é o fascismo? o Trotsky. Ah, bom, isso daí dá para fazer um curso, mas o primeiro é o seguinte, primeiro, o expansionismo bélico para conseguir coloniar, a Itália e a Alemanha foram atrás de colônia, o expansionismo do Hitler queria colônia, porque sem colônia não dava, e quanto que os países democráticos tinham colônia, como a Inglaterra. segundo lugar, foi uma tentativa de deter a ofensiva da classe operária vinda da Revolução Russa de 1917, quando poderia a Europa toda desencadear uma revolução proletária de alcance mundial. Aí a burguesia se articulou e falou, não tem mais liberdade democrática, temos que cortar esse demônio vermelho. terceiro, se não tiver uma base enlouquecida pequeno-burguesa, não há fascismo. Em todo pequeno-burguês dormita um Hitler. Todo pequeno-burguês traz em si um Hitler dentro dele. Depende das circunstâncias, diz o frase. Mas sem pequena-burguesia enlouquecida, não há fascismo, doutor. E aí vem, o Trump seduziu a classe operária branca. Mas a base do Trump é fascista. O Belabai Foch, que esteve aqui, diz que não. A Casa Branca é fascista, mas não é a sociedade americana que é fascista. Então, o Bolsonaro, Bolsonaro é fascista. Não é nem saber se ele sabe ou não. Eu acho que o Bolsonaro não tem coragem para ser fascista. Porque havia um componente de querer enfrentar a morte no fascismo. e o Bolsonaro não enfrenta a morte. Bolsonaro padece daquilo que o Hegel chamava de um medo, um medo produzido por uma falta de civilidade. Porque o Hegel é o seguinte, se você não enfrenta a morte, você vira escravo. Só o senhor é senhor porque ele enfrenta a morte. Temer a morte é coisa de fraco, escravo. Se a dialética, o senhor é de escravo. Pode discutir e tal, mas... Então, eu não vejo, do ponto de vista pessoal, a figura do Bolsonaro ser fascista. Ele é autoritário? Talvez seja autocrático, colonial, rude, apátrida e que pode assumir traços de violência, porque o... Violência é fascismo, é, mas nem toda violência é fascista. O Nildo tem colocado isso muito bem, quer dizer, a... A nego fala, pô, o Bolsonaro repete o Trump. Sim, certamente, em tudo, mas em tudo, absolutamente tudo, tudo é repetido. Mas tem uma diferença, o Trump é protecionista. O Bolsonaro entrega o armário de casa. Como diz o Brizola, entrega a geladeira, ele entrega o fogão. A diferença é essa, substantiva, o Trump não. O Trump é protecionista. America, vamos voltar ao crescimento da América. O que é isso? Vamos estrupar a natureza, mas vamos botar o... o... o carvão, mas vamos dar emprego. Então, o Bolsonaro não é... O Bolsonaro não tem esse lado expansionista, tudo isso é cascata, que vai fazer guerra com a Venezuela, isso tudo é... é... lorota. lorota, ameaça, da ameaça, da ameaça, para nada. Bom... agora, tem o seguinte, ele bolou uma coisa que o fascismo usa, que é criar o inimigo, não é o adversário, criar o inimigo, que é a polaridade, que ele criou o negócio do PT. Você fala para o cara, pô, mas o filho do Bolsonaro, que não sabe onde é a Argentina, vai ser embaixador, aí o cara fala, não, mas o filho do Lula... Ah, mas o filho do Lula... É... Não, o cara nem ouve o que você está falando. Ele já bota uma polaridade que é típica da cabeça autoritária. O Adorno fez um livro brilhante sobre isso, a personalidade autoritária dos anos 50, para mostrar isso, que a personalidade autoritária não consegue libertar da polaridade, entendeu? Pá, 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 ela não tem mediação, não tem terceiro. Então, o Bolsonaro criou isso, e vai ser difícil o PT se livrar dessa polaridade. É, mas uma polaridade da luta de classe, que ela tem superação no Bolsonaro, então vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não é polaridade, talvez seja contradição à luta de classe. Hã? O PT também não tem. Por isso é que você alenta para a superação do petucanismo, que é bom, que é quebrar a polaridade. porque a polaridade é um círculo vicioso, não vai para nada, não vai para lugar nenhum. Mas é o que pega no povo. Ah, mas o filho do Lula. Ah, mas a mulher do Lula. Você fala uma coisa, associa com a outra. Isso daí é péssimo, cara. Bom, será que linguisticamente o WhatsApp da direita é melhor do que da esquerda? Ou a esquerda não tem WhatsApp? Se a esquerda não tem WhatsApp, por que não fazer o WhatsApp de esquerda? É, não é, doutor? Eu pergunto isso. E às vezes ele fala, isso que ele é maluco, 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 porque você faz pergunta incômoda, né? É o Nietzsche, você faz pergunta com martelo na cabeça. Seu WhatsApp, que é tal decisivo, por que nós, da esquerda, não fazemos um laboratório linguístico, semiológico, semiótico, para fazer o WhatsApp revolucionário para destruir o Bolsonaro, ou o Bolso... Como é que eu bolei outro dia? Eu bolei uma boa linguística com o Bolsonaro. Bolsonaro, botei o... Pô, eu esqueci. O Bo... o nazismo, o Bolso... Hã? Bolsonazi. Por que não o Bolsonazi? Olha o que que é, você não pode fazer política sem operação linguística. Não existe político mudo. Hã? Você vê como o Nildorico só fala, você não conta, nunca o Nildorico é quieto, fala o tempo todo, porque é político. Então por que não bolar o WhatsApp de esquerda para destruir o WhatsApp de direita? Ou o WhatsApp imanentemente é de direita? Hein, doutor? Por quê? Porque não usar essa sabedoria linguística e magética, sonora, por que que não botar os moleques da música para destruir o Bolsonaro? Por que que o som não pode destruir o Bolsonaro? É som só para cantar a mulher? Meu bem, eu te amo de novo. Pô, para com isso, para com isso. ninguém aguenta mais isso. Vamos usar o som, vamos usar a imagem para destruir, fazer isso. Linguagem de esquerda, doutor Ramp. Oh, oh, o WhatsApp é linguagem sintética, só a direita faz. Por que que não tem aqui na universidade, no jornalismo, uma aula sobre o WhatsApp de esquerda? Não. 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 Por que, não? Hein? Por que não fazer? Tem que ter um pensamento crítico. Ah, que pensamento, é que é pensamento crítico, já quando dá, não dá, vai agora, mas foda, Ramp. WhatsApp de esquerda. Conego, pega aí e vira comunista de manhã. Pega, traduz o manifesto do Partido Comunista numa WhatsAppada. Mas por que não? Por que que só a direita faz o WhatsApp? Não foi o... O WhatsApp foi criado pelo Oswald de Andrade em 1930 com um livro chamado Telefonema. O Nildorix não conhece o Oswald. Tem preconceito contra o Oswald de Andrade e come mosca por conta disso. Entendeu? Porque o Oswald de Andrade que criou a linguagem da telegráfica. Entendeu? Não adianta mais falar os prolegômicos da filosofia, da história, do México, da revolução, bl 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 bl. O Nego já dormiu. Não dá. Então é a linguagem da síntese. É a linguagem do telefone. Alô, vai sair? Volto, te pego. Pá! É isso que é a linguagem do WhatsApp. Agora, isso aí eu estou falando de uma maneira rudimentar. Não é? Você pode falar, pô, esse cara está querendo fazer a revolução socialista com o WhatsApp. Agora, por que que só a direita consegue essa eficácia? mas temos que estudar, né? Temos que estudar, falar com o povo. A fala do Stoévski da minha amiga, é comovente. Eu também, eu sou meio místico. Eu fico comovendo. Pô, você está louco, claro, mas não dá. Entendeu? É com o Stoévski que você tira, entendeu, Nildo? O negócio do Marx, pô, quanto pior, não vai fazer nada. A miséria não vai ter capacidade de se opor a nada. Tão comenta um pouco, porque não tem tanto melhor. já não tem mais o tanto melhor. Então, direito, quanto ao último aspecto, que é o aspecto mais prazeroso da noite, não sei quem que falou, é a mandioca. a mandioca devia ser o símbolo do socialismo brasileiro. Uma, porque o Luiz da Câmara Cascudo, que é o elemento fundamental, eu estou trazendo pro Nildo Rix a junção do Marx com o Cascudo. Sem o Cascudo, o Marx não apita nada no Brasil. Vocês vão me desculpar, mas se não tiver Luiz da Câmara Cascudo na cabeça da esquerda, o povo não entende nada. O Luiz da Câmara Cascudo escreveu 150 livros. 150 livros. Um deles, sobre a mandioca, em que ele diz que a mandioca é a rainha do Brasil. rapadura, mas a mandioca é mais, vamos assim dizer, é mais enraizada, entendeu? Porque a mandioca e dá em todo lugar. E é engraçado, olha o dado inteiro. O Roberto Campos, que é o ícone da direita repetido até hoje, ninguém escapa do Roberto Campos na ala da direita. Ninguém. Paulo Guedes, ninguém. O Roberto Campos é insuperável. Sabe o que o Roberto Campos dizia? Que o mal do Brasil era a mandioca. Porque a mandioca dá fácil. anticapitalista. Anticapitalista. Então, olha, olha, mas olha que, é safada essa frase. É safada. Entendeu? É o Marx, é o Marx. É o Marx que está na teoria do colonialismo do capital. Porém, se está coitado, o Marx. mas o que o Roberto Campos está dizendo não é aquela coisa que a manga cai na cabeça. Portanto, o desenvolvimento das forças produtivas. Não é isso. Não é o paraíso terreal que era para ser o Brasil. O Éden do mundo que era para ser o Brasil. E haverá de ser, como dizia, agora estou baixando o Darcy. E haverá de ser. Darcy dizia. Foi mentalizado para ser o paraíso do mundo. E haverá de ser. E haverá de ser. E haverá de ser. O Darcy acreditava nisso. Se fizer o socialismo, se botar o socialismo do Marx no sol do cascudo. Só há uma maneira da transformação do mundo no Brasil. É botar a luta de classe no sol. Não, o sol na luta de classe. Não a luta de classe no sol. A inversão. Você que gosta de inversão. Entendeu? Tem que botar o sol na luta de classes. Porque o nosso destino é o socialismo. Tem que botar o sol socialismo. Se não botar o sol socialismo, doutor, não haverá nada. É colonização total. É eurocentrismo. o socialismo tem que vir do sol, não do frio. Assim como o homem nasceu na África, pelado. Porque não poderia, o Adão e Eva não podiam estar pelados na Noruega. porra. 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 Você ri, né? Aquilo ali ri. Olha lá. Mas podia? Então é essa, nós somos colonizados nessa base, cara. É ontológica, é cósmica. Não adianta capital, troca, mas tem que ver, tem que ver, acordar e olhar o sol. Não é para sol para dar praia. Não é isso. É a função cosmológica, a função vegetal, metafísica, que o sol, aliás, avancem para o sol, dizia o Oswaldo de Andrade. O homem do Equador vai falar e falou, Bautista Vidal falou, o homem do Equador. Falou e ninguém deu bola, ninguém ouviu. A não ser aquela moça ali. Olha lá, ela está rindo ali. Aí vai. Aquela ouviu e ouviu profundamente. Porque ninguém deu bola. Esse velho louco. ninguém deu bola para o Bautista Vidal. Um gênio. Por quê? Porque mostrou isso. Não é porque é marxista. O Bautista não tinha nada de marxista. Era um anti-imperalista sem ser comunista. A teoria anti-imperalista do Bautista não passa pelo nele. Agora, é muito mais profunda do que muita teoria marxista anti-imperalista. que é abstrata. Entendeu? A verdade é essa que... Isso daí é o... Levantar essa questão da Revolução Brasileira vai trazer isso à tona. Entendeu? Por isso que é genial esse negócio do Nildo. Né? O negócio brincar e tal. Tudo bem. Ter o lado bem gozação e tal. Tudo isso a gente não se leva muito a sério também. Faz parte da nossa estrutura colonial também. mas isso tem que ser levado, pô. Não é... O Bautista dizia com esse sol e com essa água doce não pode existir um pobre no Brasil. não pode existir um pobre sob o sol dos trópicos. Porque a fartura é total. Então a gente tem que pensar com a ideia da fartura e não da carência. Que é o problema dos partidos de esquerda. É a razão. Nós começamos a ser para baixo. A gente não coloca a coisa pra cima. Entendeu? Esse paraíso e a verdade não foi à toa que mais de seis cronistas que visitaram o Brasil do século XVI e XVII acharam que isso daqui era o paraíso, pô. Sérgio Buarque escreveu um livro Visão do Paraíso. Um belo livro, o melhor livro do Sérgio Buarque relatando isso. A descrição que nego fazia do Brasil. Né? Terra sem males. Entendeu? A ponta até de uma terra sem morte. Se você coloca a biomassa estruturando a vida coletiva, você elimina a morte, Ivana. Porque você tem uma energia eterna do futuro. Então a ideia da morte que é a interrupção do futuro desaparece. Então se você se desapega da morte. Entendeu? Você vira aquilo que o Epicuro queria que fez o Marcos. O Epicuro fez a cabeça do Marcos por conta do sol. O medo da morte. Tem que superar o medo da morte. só que na Grécia por mais que tinha aquele sol, não é igual o sol de Fortaleza, né? Entendeu? Então, o socialismo não vem do frio assim como não pode existir socialismo baseado no petróleo. ou não? Podia existir socialismo baseado no petróleo? Pode existir socialismo baseado no petróleo como energia? Pode existir socialismo baseado em energia nuclear? bom, se não pode conceber o socialismo com o petróleo e resta que energia? O sol O sol O bautista está imitando o bautista O bautista O sol O bautista parava o carro olha pro sol O sol Mas ele tinha razão porque não tem outra Qual é a energia que vai presidir o socialismo? Qual? A nuclear? Que nego joga um peteleco que explode? O petróleo que é um demônio sujo que está acabando caro O demônio Ludovico é excremento del diablo o Ludovico chamava o petróleo Venezuela Lamentavelmente o Chaves e o Maduro não vieram conhecer a biomassa do bautista Equívoco que mostra como a alienação energética não é só do capitalismo não é também do socialismo Entendeu? Não vieram aqui Não vieram conhecer o bautista e o Marcelo Não foram pra Minas lá comer uma rapadura um café quente uma cana Não Então para concluir vou citar a Flaubert concluir é uma bobagem Gostou 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 do problema Gostou do problema Gostou Gostou doamat ! E linda